Cabelos louros Oh loira, oh lourinha Teus olhos pretos vão descargar de linha Oh loira, oh lourinha Um dia serás minha Onde quer que ela faça Respiro a cheira Seja de saia ou de calça Em tudo ela tem graça E a mostra pra serreira Conhecida na cidade Numa esplanada ou num café Com todos tem amizade E sem maldade É o que esta loura é Cabelos louros, unhas pintadas És o teu pelas mulheres casadas Oh loira, oh lourinha Teus olhos pretos vão descargar de linha Oh loira, oh lourinha Um dia serás minha Cabelos louros, unhas pintadas És o teu pelas mulheres casadas Oh loira, oh lourinha Teus olhos pretos vão descargar de linha Oh loira, oh lourinha Um dia serás minha A sorrir e a brincar Ela tem isso por herança Gosta muito de recordar E até falar nos seus tempos de criança Esta loura é esta loura é comporada A arroz do meu jardim Sempre bem apresentada E tão perfumada Quando passa por mim Cabelos louros, unhas pintadas És o teu pelas mulheres casadas Oh loira, oh lourinha Teus olhos pretos vão descargar de linha Oh loira, oh lourinha Um dia serás minha Cabelos louros, unhas pintadas És o teu pelas mulheres casadas Oh loira, oh lourinha Teus olhos pretos vão descargar de linha Oh loira, oh lourinha Um dia serás minha Amém